Fala aí galera, beleza? Bora lá pra nossa atualização do Marketplace semanal. Galera, chegaram as pinturas do ATR, como vocês podem ver aqui, ó. Pinturas do F. Soares, da DC Scenery, Brava Airspace. Eu vou passar aqui rapidão pra vocês verem. Veio muito pacote de pintura, tá? A galera deu uma pressionada lá no time do Marketplace e eles falaram, ah, é... Toma! Olha o tanto de pintura. Bastante cenário também, como sempre. E vieram 62 itens essa semana, cara. Muita coisa. Eu vou estar colocando aqui também os itens atualizados aqui no canto esquerdo, tá? Não se preocupem. E... Ó, o novo cenário de Boston. Mais um, agora são três, né? 72 vezes. Passar aqui rapidinho a gente vê tudo com calma. Pacote por pacote. Beleza, vamos ver lá os pacotes do... De pintura do ATR. Vou começar aqui pelo Fernando Soares. Eu vou pegar esse pacote e vou mostrar pra vocês, tá? Próximo vídeo. Todas as pinturas que incluí. Então a gente tem... A pintura da Air Lingus. Duas pinturas da Azul. Tá? Então você tem a Brazilian Flag e azul padrão tradicional. Air New Zealand e Virgin Australia. Beleza? Então mostrando aqui pra vocês aqui embaixo. Cara, essa pintura da... A bandeira do Brasil é maravilhosa, né, cara? Pintura da Azul. Eu só achei que tinha... Faltou só o da Voipés, né? Já completava, ficava 100%. Mas já tá valendo, tá maravilhoso já. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as pinturas. E a última, depois a gente começa pelo primeiro. Pronto. Air Lingus. Nossa, olha isso. Galera, que coisa maravilhosa. Eu vi que teve um outro pacote que o cara colocou também. Pintura da Azul. Pode ser que ele tenha colocado só essa padrão aqui, tradicional. Tá? Air New Zealand e Virgin Australia. Eu já vou salvar aqui, vou pegar esse. Lançaram pinturas também pro A310, mas eu vou mostrar aqui primeiro da TR. Pra gente ver esses outros, tá bom? Tá lá. Caramba, tem mais pintura, ó. Air Lingus, Air Caraíbes, Air Europa, Air New Zealand, Iberia Regional, Alcea Express, Azul, FedEx, Finnair, Iran Air. Air, Saz e Tapiexpress. Caramba. Ó, e o cara falou que o pacote vai ser atualizado com mais pinturas, tá? Deixa eu passar aqui pro último. A gente vê. Pintura pra caramba, isso é legal. Pintura da FedEx, pintura da Finnair, Iberia, Iran Air. Aqui ele não mostrou da Azul, né? Mas a Azul é esse primeiro aqui. Inclusive tem essas aqui em cima também, né? Air Lingus, Air Caraíbes, Air Europa. Eu vou acabar pegando esse pacote aqui também, né? Pintura pra caramba. Tem a versão militar, tá? Eu não sei quais são os pais que usam isso aqui. E o Air Force, caramba. Bom, aí eu já nem sei se é realmente isso. É, não tem. Tá. Ó, bonito pra caramba, peraí. Canadá, Chile. Não sei se é Argélia. Polícia Federal, mano. De quem? Polícia Federal. Deve ser mexicano. Polícia Federal. Força Aérea da África do Sul. Deixa eu passar esses aqui também pra ver. Bonito pra caramba também, né? Turquia. Britânico. Pô, bacana. Vou deixar salvo esse pacote aqui. Tem as pinturas da Bravo Air Space, que são um nível absurdo, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, tem lá. São seis. Então, lá. Você tem a Liat, Caribbean Airlines. E depois você tem a American Eagle, Delta Connection, FedEx Feeder, Ohana, da Havaian Airlines. Deixa eu mostrar aqui embaixo primeiro. Depois aqui. São seis pinturas. É, hoje pintura que não falta, hein? O negócio aqui está com Bravo. American Eagle. Esse aqui eu tinha visto mais cedo na página deles. Eles tinham confirmado que ia vir. Cara, olha o nível de detalhe. Até trem de pulso, cara. Olha esse do FedEx, mano. Pô, bonito, hein? Bem feito o negócio. Fazer voo de carga. Bem feito. Realmente, o modelo de cargo, né? Aqui, ó. Você vê que ele cobriu as janelas aqui. Então, versão realmente mais certinha. Deixar a salva aqui também. Qualquer coisa a gente pega. O que mais? Vamos voltar lá pra cima. Tem pinturas do A310, né? Então, interessante que a Force Base, ela está lançando uns Mega Packs que ele junta alguns, tipo assim, mais de um pack junto, né? E sai até em promoção. Então, bacana. Essa aqui, essa pintura, ela já lançou, então. Só lançou o bundle mesmo. Pinturas especiais, eu acho que eu ainda não dei uma olhada nisso. Tanto a pintura da A310 que eu já nem... Caraca, peraí. Ah, da A320. Tô achando... Nem, sai fora. Achei que era da A310. Pinturas pro Baron. Maravilhoso. É muito difícil você ver, sai pintura pra essas aeronaves. Da Geral. Ó, bonitinho, cara. Ó, da KLM. Que legal. Inclui 12 librés. Deixa eu passar pro último aqui. Show de bola. Esse aí foi pro Baron. Ah, tem aqui pra... CJ4, Longitude, TBM. Ele junta os pacotes que eles tinham lançado. Ah, e pro ACJ, né? Edição da CJ, do A320 Neo. Bom, preço camarada também. Pinturas pro CESN 172 da Force. Mas, cara, isso aqui é um milagre. Ih, já gostei. Já gostei. 20 librés, mano. Nossa. Calma aí, esse negócio aqui tá diferenciadíssimo. Até a pinturinha rosa, que bacana. É, esse aqui vai pra lista de favoritos. Bonito demais, tá doido. Dicionar a lista de desejo. Com certeza. Mais pintura pro CESN 172. Patrulha aérea civil. Imagina fazer patrulha aérea com o CESN 172 e brabo, hein? Bem vintage esses aí. CESN 172 da Dream Scenery. Curioso. Se não me engano, é carenado ter uma aeronave. Ah, rapaz, olha só. Caraca, os caras fizeram um merchan massa aqui, hein? Oh! Colocando lá da pintura da Red Bull em cima do... Aquele hotel lá de... Dubai, né? Olha lá. Bacana. Voos comerciais, então, são missões. Tá, o tanto de missão, cara. Meu Deus. Pinturas pro CESN SR22. Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês também. 10 pinturas. Legal. Nossa, tem da Emirates, cara. Que lindo. Maravilhoso. Vou fazer uns voos em Dubai, hein? Fica massa agora. Show. Vou deixar só os favoritos também. O novo helicóptero da CO1, que é o CS222. Aqui tem 39 pinturas e... Ah, tá. Tem tudo isso aqui. Galera, pode pausar o vídeo e ler a descrição aí, tá? Caramba, aquele helicóptero lindo, hein? Deixa eu passar pra última página. Quem joga GTA V aí, tá ligado, né? Bem parecido com aquele modelo... Esqueci o nome dele agora. Nossa, muito bonito. Que isso, cara? Ó, bonito mesmo, hein? Olha lá. Ah, é? Show demais. MC Nery, né? É uma porcaria. Meu Deus, olha aqui. Galera, é muito bom que eles não precisam de muita coisa, né? É só eles tirarem a foto do cockpit e vocês já estão ligados. A merda aqui, né? Olha lá, que coisa horrorosa. É muito ruim. Não é pouco, né? Que salve, é só o modelo externo, mas é só isso mesmo. Pelo amor de Deus. Deve passar reto. Beleza, aí tem muito cenário. Vê aqui com calma. Cenário pra Boston. Da Flytamp. A Flytamp tem um cenário muito bom. e muito caro. E muito caro também. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Vixe, aqui é forte, mas deixa eu passar lá pro último. Falei o Waze, beleza? O que teve de novo? Deu uma coisa... Alguma coisa da PMG? Parece até... Não, não, não teve... Teve pintura do ATR, tá? O que tem de mais relevante foi isso. Caraca, bonito, hein? Bem feito o negócio aqui. Gigante. Caraca, olha isso, cara. Detalhe. Olha lá, Jackson... Ah, não. Aquela desenvolvedora ali não é muito boa, não. Ah, o que mais? Ah, o novo cenário de Roma, cara. Roma tava precisando, porque aquele cenário que tinha lá era muito ruim também. Olha, peraí. O negócio aqui tá bonito. Calma aí. O Home Tchampino, se eu não me engano, ele não é o principal, né? Se eu não me engano. Esse aqui é o quê? Los Angeles Helicopter Puzzle Tour. É tipo uma missão? Snyder Enhanced. Ah, o aeroporto aqui na... Na Argentina? É. Perto dos Andes. Baratinho o aeroporto, cara. Legal. Ah, bem feito, ó. Cheio de detalhes. É bom assim. Vamos ver essas fotos aqui também. Fica 12 quilômetros a... Leste da cidade de San Miguel de Tucumán, na Argentina. Bacana. Oh, bonitinho o aeroporto, hein? Legal, legal. Outro aeroporto aqui na Argentina também. Soft Walk Company. É, muito simples. Mais um cenário de José Maria Córdoba. Esse aqui já tinha, já. O cenário é bonito demais, hein? Bom. Preço também, né? Pode esperar menos. Bom, enfim. Vamos lá. TFFM. Lá nas ilhas do Caribe, provavelmente. Excursão. Tá. Beleza, galera? Então, é isso aí. Bacana que veio as pinturas até. Fica ligado aí que eu vou lançar um vídeo mostrando essas pinturas, tá? Tamo junto. Valeu. Forte abraço. Fica ligado aí que eu vou lançar um vídeo novo 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 vídeo novo